Oi pessoal, tô aqui com o Kim Kataguiri. Kim, Lula. O Lula deve continuar, deve continuar não, né? Deve voltar a ser preso. Aliás, a única parte boa dele ter saído da cadeia é que a gente vai poder ver ele sendo preso de novo. Eu não vejo as razões pelas quais a esquerda continua comemorando tanto, ele continua condenado, né? Ele falava que só saía da cadeia se ele fosse absolvido, mas não. Ele saiu da cadeia por uma razão processual, mas ele continua sendo culpado. E o pedido de liberdade dele, aliás, é até uma admissão de culpa. Olha, eu sei que eu sou culpado, admito que eu sou culpado, mas eu quero sair da cadeia porque o Supremo julgou que eu não posso estar preso enquanto não transitar em julgado, né? Então, Lula tem uma admissão de culpa, não pode participar do processo político, no máximo subir em alguns palanques na eleição municipal. Logo depois da eleição municipal, deve transitar em julgado a ação dele no triplex e, posteriormente, vim já a condenação em segunda instância do sítio em Atibaia. Então, na minha opinião, é uma questão de tempo até ele voltar na cadeia. Vai fazer o furdunço dele, vai polarizar com Bolsonaro, vai dar um gás ali pra esquerda que tá completamente desorientada, mas isso passa, deve voltar pra cadeia. Aliás, ele solto não faz grande diferença porque a esquerda tinha como pauta única o Lula livre e agora passa a não ter mais essa pauta. Aliás, eu me pergunto qual pauta vai ser porque a esquerda dizia que tava obstruindo todos os projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal porque o Lula tava preso. Agora o Lula tá solto, espero que a esquerda deixe votar todos os projetos. É óbvio que isso não vai acontecer, mas vai ficar perdida também sem projeto porque não se preocupou em debater mérito, só se preocupou em livrar o seu bandido da cadeia e, inclusive, esquece que os bandidos de outros partidos também vão sair do PSDB, do MDB, do DENDE. Todos os partidos políticos do país também vão ser beneficiados por essa decisão e parece que eles se esquecem e, portanto, comemoram. Bolsonaro. Bolsonaro tá com um silêncio bastante eloquente em relação ao julgamento, principalmente em relação a Dias Toffoli. Bolsonaro indicou pra Advocacia Geral da União um assessor de Dias Toffoli. Diz que esse assessor é mais supremável, nas palavras de Jair Bolsonaro, é mais supremável do que o próprio Sérgio Moro. Então, Jair Bolsonaro tem traído o seu eleitorado indo contra a Lava Jato, indicando um petista pra Procuradoria Geral da República pra que seu filho não seja denunciado, Flávio Bolsonaro, que todo mundo hoje já tá bastante claro que sim, roubou dinheiro público por meio dos assessores. E também blindando o filho, fazendo acordo com o Dias Toffoli, indicando pro Supremo Tribunal Federal um amigo e um assessor de Dias Toffoli que hoje ocupa a cadeira na Advocacia Geral da União. Isso sem falar do já esquecido ministro do Turismo, comprovadamente corrupto, que também o presidente Jair Bolsonaro se nega por alguma razão, na minha visão, por rabo preso, se nega a exonerar. Por outro lado, a agenda econômica vai bem. A gente tem aí o encaminhamento do Pacto Federativo, que eu pessoalmente vou trabalhar bastante pra que seja aprovado. Acho que a gente tem um excesso de gastos aí com milhares de municípios e milhares de prefeitos e de vereadores que só trazem gasto quando esse dinheiro deveria ser revertido pra serviços essenciais, pra infraestrutura, pra saúde, segurança, enfim, tudo que a gente já sabe. Sou relator de uma proposta de emenda à Constituição pra redução do número de deputados federais e de senadores, diminuir o piso de deputados federais por estado de oito pra quatro e o teto de setenta pra sessenta e cinco e o número de senadores por estado de três pra dois, o que também representa aí uma economia de mais de três bilhões de reais por ano e diminui o déficit de representatividade que estados mais populosos como o estado de São Paulo tem. Hoje, pra você ter uma ideia, um cidadão do estado de São Paulo, um eleitor do estado de São Paulo vale oito vezes menos do que um eleitor de Roraima. Isso é absolutamente inaceitável e antidemocrático pra corrigir essa distorção, reduzir o número de parlamentares. STF. O STF, ele muda a jurisprudência de acordo com a sua conveniência, né? E isso, eu acho que vale trazer um caso bastante emblemático de um julgamento, enquanto o ministro da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, estava vivo, em um julgamento, ele resolveu suspender o julgamento e suspender o seu próprio voto porque disse que a Suprema Corte americana tinha uma jurisprudência muito recente. Ele disse, Bom, como é que a gente vai definir um caso se a gente definiu isso há pouco tempo atrás? O último julgamento sobre a matéria tinha sido há 40 anos. Ou seja, é isso que acontece numa democracia séria. A jurisprudência dura. 40 anos ainda a jurisprudência é recente. No Brasil, não. Tem dois anos da última decisão, você já muda a nova jurisprudência sem segurança jurídica nenhuma, ao sabor do humor dos ministros do Supremo. Ah, acordei ali, bati o dedinho na quina da cama, vou resolver mudar a prisão em segunda instância aqui. Já mudou de entendimento diversas vezes nos últimos 10 anos e é absolutamente vergonhoso que o Supremo, que deveria ser uma corte que decide de acordo com a Constituição, sem pressões externas, decidam de acordo com convicções e com conjunturas políticas. Sempre que o Supremo Tribunal Federal interferiu no processo político, ele fez besteira. Fez besteira quando declarou inconstitucional a cláusula de barreira, hoje a gente deveria ter muito menos partidos políticos. Fez besteira quando proibiu o financiamento privado de campanha, hoje o Caixa 2 corre solto, a propina corre solto, a política foi jogada na clandestinidade e você ainda tem o dinheiro público sendo tirado à força do pagador de impostos para financiar essas campanhas e também durante, mais recentemente, o rito do processo de impeachment, atrasaram o impeachment dando mais um julgamento de admissibilidade para o Senado quando era absolutamente desnecessário e contra a letra da lei só para tentar proteger uma presidente que no final caiu de qualquer jeito. Certo, para finalizar, MBL. MBL agora vive uma nova fase, fez a autocrítica em relação à polarização superficial que realizou sim nos últimos anos, infelizmente, apesar de todos os seus méritos e de toda a luta, agora tem o lançamento do nosso livro, o livro que eu escrevi junto com o coordenador Renan Santos, como o grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL é a origem, que vai ser lançado no dia 15 no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre que marca essa nova fase do MBL. vamos ter debates com membros de outros partidos políticos, com membros do Partido Comunista, do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente da Câmara ainda o que na área o ex-ministro Orlando Silva vão estar lá para participar de um debate sobre reforma política e a ideia é a gente mostrar que um debate pode ser acalorado, pode ser incisivo, mas pode ser ao mesmo tempo democrático com pessoas que discordam de vocês e exatamente essa é a essência do liberalismo, discordar, com veemência, colocar sua posição, não ficar em cima do muro, mas respeitar aqueles que discordam e construir o mínimo de consenso possível para aprovar projetos no Parlamento. Obrigada, Kim. Eu que agradeço e um abraço para todos os espectadores da Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.